Paralho, mané, que barulho doidão Deve ser o canal do funk na divulgação, né? Quando a hora tenta arrumar na bichaveira, é claro que eu posso sonhar Pra livrar meus prião, entrar o meu dinheiro, escolher com quem eu vou andar Porque a falsidade atrairá, de exige em todo lugar Sempre um repopino, como é que é safado, vai me atrasar Só porque sou o grau, busco meu dinheiro pra família manter Começar tá cumprido, é deixar que ele salve, Caetano, Mano Fê Vários mano aliados, a tranca fiada, eu pensando o que fazer Fecho na oração pro meu mano, Fabinho, saudade de você Saudade de você Dia de alça, não tem que vários mano lutando pra vencer Luta traçada, que entre milhões, são pontos pra vencer Não seja um dançado que se acomoda, pensando em perder E quem é de Jesus, já tem bem protegido, pronto pra vencer Saudade de você Sou e o ronco de R1, enlouquece qualquer um E o gravi da é só na beira faz. Bum, bum, bum Hum, bum, bum Gravi da é só na beira faz. Bum, bum E o gravi da é só na beira faz Bum, bum, bum Bumbas, bum, bumbas, bum, 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 bum. Quem tá lá é o Luan Duvo, não tem ninguém na rua. Esse é o DJ, esse é o Luan Duvo, meu bicho. O Diego Né, 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 o Diego Né. Fã! Mandaram tentar uma nave chaveira, é claro que eu posso sonhar Pra livrar meus pião, entrar o meu dinheiro, escolher com quem eu vou andar Porque a falsidade, a traírade, existe em todo lugar Sempre um Zé Poupinho, como é que é safado, vai me atrasar Só porque sou o grau, busco meu dinheiro pra família manter Começar tá cumprindo, a deixar aquele salve, Caetano, Mano Fê Vários mano aliados, a tranca fiada, eu pensando o que fazer Fecham na oração com meu mano, Fabinho, saudade de você Saudade de você, dia de aniversário, vejo vários manos lutando pra vencer De luta atrasada e que entre milhões são pouco pra vencer Não seja um dançado que se acomoda pensando em perder E quem é de Jesus já sempre protegido, pronto pra vencer Saudade de você, foi o ronco de um em um Enlouquece qualquer um E o grave dação na beira faz Bum, 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 É o Luan Bruno, não tem de nada É o Luan Bruno, não tem de nada É o Luan Bruno, não tem de nada Eu sou o DJ dominant Eu sou o Luan trump É o Luan Bruno eufo now Canal Funk Canal Funk Você é o mais pica danado